Paulo, responde, será que vale a pena eu tentar montar a tua lista de preço que eu rasguei ou nem vale a pena? Vai perder tempo. Vou perder tempo? Vai perder tempo. Mostrar pra você, acabei de rasgar a lista de preço, tá vendo aqui ó? Tá vendo? Deixa aqui pra enfeitar, pronto. Então vamos começar com esse carro aqui da Regi... Esse já é que ano, Paulinho? Esse aqui é um Indezinho, três portas, modelo 2000. Certo. Tem o taxa de financiamento pra ele de 0,98 ao mês. 0,98 ao mês? Exatamente, tem o 0,98 também pro Vectra, GL ICD 99 e a Blazer 99 também com 0,98. Tudo bem, já que eu rasguei todos os preços agora há pouco, você tá na hora certa, deixa eu tirar daqui a minha ficha e fala uma coisa, quanto é que você vai fazer esse carro? Capricha, vai. Esse carro aqui? Vai. Não, esse carro 14,200. 14,200? 14,200. Não, mas chegando na Regi, você tem que vender muitos casos essa semana, estamos na hora certa. Pessoal, você pode consultar a concorrência, não tem problema, mas não deixe de visitar a Regi, porque eu vou fazer o melhor negócio pra vocês em Chevrolet, em São Paulo. Deixa eu explicar uma coisa. Mais de 100 automóveis pra eu vender nesta semana. Vem cá, bonitão. Veja o que eu vou, mas... Melhor negócio? É. O melhor negócio, imagina. São muitas distribuidoras. São várias distribuidoras em São Paulo, você imagina o que eu estou falando. Você pode vir cobrar ele. Não, deixe de vir aqui, eu vou estar aqui nesta semana e no fim de semana também. Certo. Astra, GLS 2.0. 2.0, GLS com trio e ar-condicionado pra 31.500 reais. Esse é o preço de tabela. Esse é o preço de tabela. Que na verdade é só pra inglês ver, ou só pra GM ver, é isso? Não, pra todos ver. Pra todos, né? Pra todos ver, pro consumidor ver também. Mas não deixe de passar aqui porque eu vou fazer num preço especial. Pra você que está assistindo o Show Tour, olha, preço especial. O Vectra CD que ele acabou de falar, que tem taxa de 0,98, é esse aqui. Taxa de 0,98. Com teto solar, banco de couro. Com teto solar, banco de couro. CD de painel, airbag duplo, completíssimo esse carro. 99. Automático, inclusive, hein, pessoal. 99 pra 51 mil reais. Chegou aqui, traz o seu Zardo, aí comparte de pagamento, monte um plano. E olha, imagina um preço. Põe um preço aí na sua cabeça, na caixola, vem aqui, ele faz. É isso aí. Boa. Eliseu de Almeida? Eliseu de Almeida, 405, Butantan. Telefone 3721 mil. Segunda a sexta. Fala. Das 8 às 20. E sábado e domingo? Das 9 às 18. 3721 mil. Regino? É isso aí.